Então vamos lá gente, ver de perto aqui bem rapidinho esse produto aqui, não sei se a câmera tá focando Esse aqui ó, da Delicate ó, de 200ml, deixa seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito Pra estar trazendo produtos, pra gente ver de perto e tirar dúvidas, compartilha pra quem tá na dúvida de ter esse produto aqui Muito bom, todos, tem vídeo aqui no canal mostrando de perto, ele é assim, ele é grande ó, e rende bastante Ele é o flash, com vitamina E, com PH equilibrado, ele teve até redução Vou abrir aqui, pra gente ver a consistência, ele é assim Tô deixando aqui embaixo o link do meu Instagram, me segue por lá O cheiro dele é bem gostosinho, bem leve, deixa eu botar um pouquinho aqui no dedo Ele é assim ó, não sei se dá pra vocês verem, um gelzinho, bem branquinho ó Aí você vai esfregando, não faz muita espuma, nenhum, dessa coleção É muito bom Lembrando que ele é aqui ó, o do controlling, que é control né Uma das melhores da Avon, de sabonete íntimo Compartilha pra quem tá na dúvida, podem tirar qualquer um dessa coleção sem medo São ótimos Dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito E até a próxima